Fala pessoal, tudo bem? Tem mais um vídeo hoje com mais uma dica para vocês relacionada à bomba d'água periférica. Algumas pessoas têm perguntado se existe um risco do motor dessa bomba queimar caso ela seja mantida em funcionamento, mesmo sem estar puxando água. Então, se liga aí no vídeo de hoje que eu vou compartilhar com você algumas informações a respeito dessa questão. Vamos lá? Essa daqui é a bomba periférica, uma bombinha de meio cavalo e nós vamos fazer esse teste hoje. Como você está vendo, eu estou aqui com ela em uma bancada, ela está fora do sistema de instalação e eu vou conectar ela aqui na rede elétrica e vou manter ela funcionando por algum tempo e durante esse tempo eu vou monitorar para que a gente consiga aí chegar a uma conclusão se realmente ela vai apresentar algum problema ou não, tá certo? Então, eu vou colocar ela aqui na tomada e vou deixar algum tempo ligado e a gente volta para tirar as conclusões. Vamos lá! Então, olha só pessoal, depois de manter a bomba ligada, a rede elétrica funcionando sem estar puxando água por algum tempo, nós podemos constatar aqui que o motor não queima, tá? Ela vai funcionar pelo tempo que for necessário sem danificar o motor, ele não queima. E por que não queima? Porque o funcionamento desse motor aqui é preparado para questões de superaquecimento. Primeiro ponto é que aqui dentro dessa parte de plástico, existe aqui um componente eletrônico que é o relé térmico. Esse relézinho térmico, ele vai simplesmente desligar toda vez que o motor da bomba atingiu uma temperatura elevada. E no momento que ele desliga, o motor para, só vai voltar a funcionar o motor quando aquele relézinho térmico esfriar. Então, ele novamente vai permitir que o motor parta e volte a funcionar. Então, é um dispositivo eletrônico de segurança que tem aqui nessa bomba. Outra questão importante é que aqui na traseira, nós temos a ventoinha. E no momento que o motor está girando, o eixo do motor está girando, ela vai girando junto. E esse movimento aqui permite com que haja aqui uma refrigeração também da parte traseira do motor. Então, como podemos ver, existe todo um esquema de segurança para impedir que algum dano seja causado ao motor elétrico dessa bomba em caso de funcionamento irregular, em caso de superaquecimento. Isso significa que você pode deixar ela funcionando sem que ela esteja puxando água? Não! Não é recomendado, porque o motor não vai queimar. Mas haverão outros problemas que podem danificar a bomba. O que pode acontecer é o dano no selo mecânico. É um outro pequeno dispositivo que fica entre a câmera de sucção de água, que é essa parte aqui da frente, e o motor da bomba, ele fica acoplado no eixo impedindo o vazamento da água. Se você mantém a sua bomba em funcionamento a seco, você pode com o passar do tempo danificar esse selo mecânico e vai fazer com que comece a surgir vazamentos de água nessa parte inferior. Ok, pessoal? Então, recapitulando, se você mantém a sua bomba ligada sem que ela esteja puxando água, não vai queimar o motor, porque ela tem um relézinho térmico, ela tem também uma pequena bobinazinha que funciona como uma ventoinha aqui atrás. Então, tudo isso vai facilitar o resfriamento do motor. Mas você pode causar um dano no selo mecânico que fica aqui dentro. Então, de qualquer forma, não é aconselhado que você deixe a sua bomba ligada à seca. Tá certo? Então, vou ficando por aqui. Essa foi a dica de hoje. Se você tiver mais alguma questão, alguma dúvida, alguma colocação, fica à vontade, escreva nos comentários, curta, compartilhe. E nos vemos aí no próximo vídeo. Um abraço! Um abraço!